Tudo que Deus deu para você, tudo que Deus confiou para você, é para que você cuidasse e fizesse com que isso multiplicasse. Isso é a lei da prosperidade, é a bênção da prosperidade. O que é prosperidade para mim? É crescer, crescimento. Então todas as vezes que eu estou crescendo, evoluindo, que eu estou multiplicando as minhas rendas, multiplicando o meu conhecimento. Pega um livro como esse aqui, eu leio, ok. Agora quando eu trago para você esse conceito, eu multiplico, porque além de eu aprender mais, eu estou transbordando também na vida de outras pessoas. Quando eu falo aqui nos meus vídeos sobre prosperidade, eu estou falando sobre o seu crescimento e mais uma vez em todas as áreas. Então crescer significa prosperar. Se você vê um pezinho de hortelã, é lindo como ele prospera. Você pode pegar um galinho de hortelã e colocar próximo a uma cerca que ele começa a expandir. Ele cresce tanto que ele enche os espaços. Sabe o que é isso? Crescimento é prosperidade. Quando Deus disse para Adão, vai e enche a terra, ele disse, vai e prospere. Porque onde há prosperidade, há crescimento. Então, vamos ver agora a minha e a sua vida. Qual a área da sua vida que está estagnada? Que você vê que parece que o negócio não vai, que as coisas não andam. Eu posso claramente dizer que nessa área não há prosperidade. Porque você não está vendo o crescimento dela. E como eu disse, pode ser qualquer área. Pode ser a área de leitura, pode ser a área de conhecimento, a área emocional, a sua área afetiva com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu esposo. Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, a sua empresa. Se a sua empresa prospera, se você diz para mim que você é uma pessoa próspera, como é que eu vejo isso? Pelo dinheiro que você tem? Não necessariamente. A prosperidade não tem, não é dinheiro. Embora a prosperidade manifeste o dinheiro, você não pode chamar uma pessoa que tem dinheiro de próspera. Porque muitas vezes ela tem o dinheiro, mas nem sempre ela é próspera. A prosperidade tem mais a ver com expansão, com crescimento, com transbordo. Por exemplo, eu estou aqui agora prosperando. Porque eu estou trazendo para você algo que eu aprendi, que eu apliquei na minha vida e que agora eu estou transbordando para você. O que é isso? Prosperidade. Então, quando você abre um vídeo para compartilhar o seu conteúdo com alguém, nessa área você está prosperando. Está me entendendo? Nessa área você está prosperando. Então você pode estar prosperando em algumas áreas e em outras não. É possível isso, irmão? Sim, você pode prosperar na área do conhecimento, mas não prosperar na área financeira. Embora eu disse que dinheiro não é sinônimo de prosperidade, mas a prosperidade traz também dinheiro. Você pode, agora, nesse ponto específico que você não tem dinheiro, que não há crescimento, você precisa começar a pôr adubo para crescer. Então, você pode achar o que está barrando, estancando essa fonte, consertar e começar a prosperar. Então, coloque uma coisa na sua mente. Quando alguém falar para você de prosperidade, não o veja como dinheiro. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é avançar, prosperidade é abundar em todas as áreas. E isso está em Deus. E quando ele fez o universo, o universo expandiu, cresceu, prosperou. E sempre foi uma das direções que Deus deu para a gente. Prosperem. Prosperem. E há um trecho bíblico em Salmos que diz que Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Porque o dinheiro, ele é uma energia neutra, que se você for bom, você potencializa essa sua bondade. Se você for mal, você potencializa esse seu mal. Mas a prosperidade, ela é uma energia limpa, abundante mesmo, de crescimento. Então, todas as vezes em que você está estagnado em uma área, significa que ali a prosperidade está estagnada. Então, eu gostaria de te incentivar, a partir de hoje, ter a prosperidade como uma direção para você. Eu não estou prosperando em tal área, então está faltando alguma coisa para que haja crescimento. Agora, eu quero que você anote aí e preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você erra o alvo, Ramartia, errou o alvo. Quando você erra esse alvo de não prosperar, é porque você quebrou uma lei. Uma lei universal, poderosíssima. E que é o que está oculto nessa frase, porque o que tem, lhe será dado, e o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. A gratidão, quando não exercida, estanca a prosperidade na sua vida. Não, acho que esse conceito agora vai um like, não vale? Diz aí. Deixa o seu like. Você não deu o seu like ainda? Então, aproveita e já dá o like aqui, que eu quero ver esse vídeo sendo direcionado, sendo impulsionado pelo YouTube. Quando você quebra o princípio da gratidão, você estanca a prosperidade. Olha só. Então, se nessas áreas que eu conversei com você, se nessas áreas não existem crescimento, está estagnada, vamos fazer aqui uma alegoria para você entender. Tem um rio fluindo, mas em um determinado momento tem uma barreira, uma barragem. Uma barragem criada por pedras, é barragem, é uma barragem mesmo que fala, né? Se não for, me diz o nome aqui, tá? É barragem de pedra, né? Tá, surgiram várias pedras ali, e agora nós temos uma barragem. A partir do momento em que essa barragem começa a crescer, a água fica estancada. Agora, pelo fato de não ter água do outro lado, não significa que a água não está pelo lado de fora, para o outro lado, fluindo para outros lugares, ou até se perdendo pelos cantos. Essa barreira, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me acompanha aqui, essa barreira que estanca o rio, vamos colocar a água como a prosperidade. Oh, que insight, hein? Água, prosperidade. Quando essa água está sendo barrada ali por essas pedras, por essa barragem, o que que é isso? Anota aí. A barragem, na minha e na sua vida, que impede essa nossa prosperidade, chama-se quebra da gratidão. Quebra da lei. E todas as vezes que você quebra uma lei, você está suscetível às penalidades de tal lei. Esse trecho que você acabou de ver, é um corte de um vídeo mais extenso que eu postei aqui no canal. Eu quero testar também esse formato de cortar partes de vídeos que estão fazendo sentido para a audiência, e trazer algum conteúdo mais conciso, mais resumido. Esse é um formato que eu gostaria que você me dissesse aqui. Vale a pena, você curte cortes de conteúdos mais extensos. E se você se interessa por esse conteúdo, o link do vídeo original e completo está na descrição e também no comentário fixado. Então clica e assista o vídeo na íntegra. Te vejo no próximo vídeo, ou no próximo corte. Até lá.